Os supermercados de Cachoeira do Sul abrem normalmente na segunda-feira, dia 1º de novembro. No feriado de terça-feira, o atendimento será das 8h15 da manhã ao meio-dia e 15h. Todos os postos de saúde estarão fechados. Eles encerram as atividades na tarde desta sexta e só retornam na quarta-feira. É que a Prefeitura de Cachoeira do Sul decretou ponto facultativo na segunda-feira em virtude do Dia do Servidor Público. Se a população precisar de atendimento, deve recorrer à unidade de pronto atendimento, a UPA, localizada na zona norte da cidade, ou ao plantão de emergência do Hospital de Caridade e Beneficência, o HCB. O telefone do SAMU é 192, da UPA é 5137220888, do Conselho Tutelar 51991490479. Denúncias para o setor de fiscalização através do telefone 5137246122. Obrigado. Obrigado.